Oi gente, tudo bom? Olha quem tá aqui! Oi gente! Essa daqui é a minha amiga Lari, ela já apareceu aqui algumas vezes. Pra quem ainda não conhece ela, eu vou deixar o último vídeo que ela gravou comigo aí na telinha, no box de informações. E eu chamei a Lari hoje aqui pra gravar um vídeo que eu vi no programa da Tata Werneck, que é Lady Night, que passa no Multishow, né amor? Né produção? E aí eu achei muito engraçado, e eu, nossa, no dia eu e o Thiago, a gente já comenta, cara, a gente precisa fazer com a Lari, a gente precisa fazer com a Lari, estamos aqui. Homboso, né? Ah, tá bom. Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas pra Lari, mas são perguntas que ela vai ter que responder de uma forma diferente, tá bom? Só pra vocês saberem, eu não faço a mínima ideia do que seja, tá? Então, mas beleza, vamos lá. Não, é tranquilo. Então, olha só, a primeira pergunta você vai ter que responder, deixando o Nino Rocio da Oca. Não? What? Então, então, conte algum sonho que você ainda não realizou. Parece aquelas bonecas, assim, meu Deus, velho, tá muito furada. Conhecer a Europa. Que lugar da Europa? Londres. Ai, Londres é lindo, né? Três coisas muito importantes que você já realizou. Minha oratória. Minha primeira viagem dos Estados Unidos. Uau! Minha oratória, Disney. Ai, que calor, gente. Meu, tá calor agora. E agora, você vai responder com os lábios assim, ó. Pra cima. Meu Deus do céu, cara. Me conte, como você cuida da sua beleza? Cara, não se faz, então. Como você cuida da sua beleza, Lari? Cara, vai cagar todo o seu botão, velho. Que zoeira. Ah, 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 chegaram. Sim? Como é que eu cuido da sua beleza? Não sei. Mas agora você pode mexer a boca, senão... Ai, que difícil, cara. Não dá, né? A gente tem que se não sai. É que tem que... Quando você vai se secar aqui, ó. Ó, aí ele fica preso assim, daí você consegue mexer, daí não tem problema, entendeu? Aí dá pra você ficar assim, ó, daí fica bonitinho. Eu cuido da minha beleza. Indo na academia. Olha pra câmera! Eu não sei mais o que falar. Tá. Como é que eu cuida da minha beleza? Então me fale qual o seu item que não pode... Indispensável, assim, da maquiagem. Corretivo. Não pode faltar na sua necessaire? E por que corretivo? Ai, cara, eu tô mais risada do dia do que vim fazendo o negócio. Porque o corretivo tira todas as imperfeições do rosto. Ai, eu também gosto de corretivo. E agora você vai responder como se você não tivesse pessoas. Corra, cara. Inclina pra trás, assim, ó. Vou ficar assim, ó. Eu vou cobrar por esse vídeo, hein? Cara, que zoeira aí. Já não troco pra pra trás. Então, Larissa, conte-me mais sobre sua última viagem. Então, onde foi? Minha última viagem... Foi pra Holanda, conheci o Mickey. Como foi conhecer o Mickey? Foi maravilhoso, inesquecível. Tô com um pouco de dor na roça. E você gostou? Você fez amigos por lá? Como foi? Que sacanagem, cara. Como foi lá? Você fez amigos por lá? Na Disney? Fez muitos amigos. E você foi em alguma montanha-russa? Foi em todas. Todas. Muito radical, né? Eu sou muito carajosa. Agora, você vai responder as perguntas como se você desse pequenos arrosos. Cara, eu achei que tu tinha rotado mesmo. Cara, eu nem aposto, gente. Vamos lá. Então, Larissa. Como foi conhecer o Ola na Disney? Eu me emocionei. Nossa, foi... Foi muito maravilhoso. Eu quase... Eu me emocionei. E ele é... Fofo? Muito fofo. E tem algum lugar do Brasil que você ainda quer conhecer? Tem. Eu quero ir pra... Quero ir pro Mato Grosso. Quero ir pra Bonito. Nossa, Bonito é muito lindo. É mesmo? Muito bonito. Nossa. Que legal. E quais outros lugares você gostaria de conhecer? Nossa, mas como você ama lá? Do Brasil tem que ser? Pode ser de outro lugar. Não, eu quero saber do Brasil. Eu não quero conhecer muitos lugares do Brasil. Hum, que... Snobe? Cara, que difícil fazer isso. Eu não sei rotar. É só fingir, tipo, ó. Que daí vai falando no... Mas agora já deu. Então agora você vai responder as perguntas como se você fosse um réptil. Gente... Por que você começou a dançar zumba? Porque zumba... É muito divertido. E desde quando você dança zumba? Fazem três anos que eu danço zumba. Então cante uma música que você dança na zumba. Nossa senhora, né? Você partiu meu coração... Mas meu amor não tem problema. Amiga, é isso. Meu Deus, cara. Já viu? Que furada! Meu Deus! Cara, eu acho que o mais... Achei engraçado foi na hora que eu fui arrotar a Lari. Tipo... Nossa! A gente tinha arrotado isso. Amiga, muito obrigada por ter topado. Gente, pelo amor de Deus, olha... Não, mas desafio os amigos de vocês a responderem perguntas dessa forma. Cara, é muito engraçado ver a reação. Meu Deus! Só não gravem, que daí não tem problema. Amiga, muito obrigada por ter participado do vídeo. Não esqueçam de clicar muito no gostei, né? E se inscrever no canal, tá? É muito importante. Isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada, gente. Foi só uma brincadeira, tá? E tem mais vídeos com a Lari aqui no canal. Não esqueçam de compartilhar tudo. E é isso! Um beijão enorme. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!